Por que o Halloween está associado aos mortos e ainda assim é ao mesmo tempo uma comemoração? Qual é a origem do Halloween? Qual é a relação que existe com a igreja? E qual é a relação que existe especificamente entre o Halloween e o dia dos mortos? Eu vou falar sobre isso hoje, se vocês estão interessados em saber o que se passa por trás de tudo isso Fiquem aí e se divirtam ou qualquer coisa, whatever, let's go! A origem da festa do Halloween possui uma grande trajetória, já que a tradição é praticada há 3 mil séculos Ela surgiu com os celtas, um grupo étnico organizado em múltiplas tribos ligadas à família índio-europeia Que se considerava politeísta porque acreditava em deuses ligados aos animais e às forças da natureza Os celtas comemoravam um festival sem reino Eu não sei se é assim que se pronuncia Que tinha duração de 3 dias e acabava por ser um misto de comemorações Tendo incluídos o fim do verão e o início do ano celta comemorado no dia 1 de novembro Acreditava-se que nesse dia os mortos apoderavam-se do corpo dos vivos Por isso usavam fantasias e as festas eram repletas de artefatos sombrios Com o objetivo principal de se defenderem dos espíritos maus Mais tarde, durante a Idade Média, a igreja começou a condenar o evento E daí surgiu o emblemático nome Dia das Bruxas Nesse meio tempo, os curandeiros eram considerados bruxos porque se posicionavam contra os dogmas e princípios da igreja E como naquela altura havia tudo menos tolerância, eles eram queimados vivos em fogueiras Assim, na tentativa de afastar o caráter pagão da festa, a igreja promoveu algumas mudanças no calendário Fazendo com que o dia de todo santo fosse comemorado no dia 1 de novembro O que antes acontecia no dia 13 de maio E daí surgiu a palavra Halloween, que surge das palavras Hello, que significa santo E Eve, que significa véspera Nos Estados Unidos, a tradição é muito forte e foi levada por imigrantes irlandeses no século XIX Desde então é um sucesso e é uma das maiores comemorações do país E é uma festa vivida por todos, principalmente pelas crianças As crianças fantasiam-se de várias formas Até porque a cultura pop, tu é a falar dos filmes e referências muito ligadas à arte Foi também levada para a cultura do Halloween Então as pessoas se vestem de famosos ou personagens do filme As crianças batem a porta da vizinhança e usam a tradicional frase Trick or Treat Que é adaptado e traduzido em português significa doçura ou travessura Que tu dás doces e se não dás doces das crianças Elas borram a tua casa com ovos Ainda bem que isso não acontece em Angola Porque senão o índice de mortalidade infantil ia ser bem grande Ia dá muito pesado E eles vivem aquilo realmente como uma grande festa Eles decoram as ruas Que é basicamente uma tradução do Natal versão hardcore E os principais símbolos são vampiros, múmias, fantasmas e bruxas A marca emblemática do Halloween é a abóbora com velas acesas por dentro E já daqui a bocadinho vocês vão perceber porquê Atualmente a comemoração possui um grande valor comercial como quase tudo nos Estados Unidos E é um dos principais feriados do país Além dos Estados Unidos, a festa foi difundida por vários países Tendo grande força no Canadá e no Reino Unido O pedido de doce das crianças está relacionado à antiga tradição celta Como forma de apaziguar os espíritos maus, as pessoas ofereciam comida E as mulheres faziam um bolo que foi batizado por bolo d'au Já a tradição da abóbora com a vela acesa por dentro Está relacionada a um antigo folclore irlandês Que está diretamente ligado à história do Jack Lanterna Que tinha uma cabeça de abóbora Só que na história original a abóbora era um mab Mas as abóboras viraram o grande ícone do Halloween Porque é o que mais havia na altura Havia abóboras em abundância nos Estados Unidos Então, útil, agradável, eles uniram E fizeram com que fosse dessa forma Agora, o que é que toda essa novela tem a ver com o Dia dos Mortos Assinalado anualmente no dia 2 de novembro? Na verdade, nenhuma E passo a explicar O Dia dos Finados surgiu há muito mais tempo Lá atrás, em 938 d.C O que significa que a única pessoa viva nos dias de hoje Que testemunhou tudo isso é o Morgan Freeman Porque por alguma razão ele nunca foi jovem Tudo começou quando o monge Odílio decretou Que todos os monges do monsteiro Benedito Clone localizado em França Rezassem pela alma dos mortos E não importava qual era a religião da pessoa Isso era feito Quatro séculos depois desse decreto em França O Papa da altura decretou Que todos os países que praticassem a religião católica Fizessem o mesmo E assim foi Essa é a história do Dia dos Finados Que não tem nada a ver com a história Que é a origem do Halloween Se vocês chegaram até aqui É porque de alguma forma acharam o vídeo interessante E se gostaram Deixem aqui o vosso like Subscrevam o canal Partilhem o vídeo E por favor Subscrevam o canal É muito importante É muito importante O like também é muito importante Porque dá relevância ao vídeo E faz com que o YouTube entregue para mais pessoas Então por favor Dê o bom trabalho A vossa ajuda vai ser Altamente No próximo vídeo Estaremos juntos de novo E isto é um até já A vossa ajuda A vossa ajuda A vossa ajuda A vossa ajuda E aí A vossa ajuda